Como falar de um jeito que as pessoas queiram te ouvir? Como é que a psicologia e a neurociência podem te ajudar a se tornar uma pessoa extremamente interessante? Ter uma comunicação que gera conexão, desperta interesse dentro do mundo digital? Esse é o nosso tema de hoje. Pra falar sobre isso, eu trouxe quatro pontos de atenção pra você já aplicar dentro da sua comunicação no mundo digital. Mas da onde que eu tirei esse conteúdo? Minha nossa, de mais de 1.200, 1.400, sei lá, quantos vídeos postados só no YouTube, fora os milhares de vídeos postados no Instagram e outras redes sociais também. Então é um conteúdo validado, não só por mim, mas por os alunos que eu treino dentro desse mundo digital. Inclusive, o quarto ponto é algo pra você aplicar que vai te ajudar a ter naturalidade na hora de expressar a sua fala, a sua mensagem. Vamos lá, ponto número 1, desperte curiosidade. Eu não sei se você reparou, mas nesse conteúdo de hoje tinha algo pra despertar a sua curiosidade pra começar na capa desse vídeo. Então tinha uma palavra, depois você vai lá reparar, uma palavra na capa, aonde o objetivo dela era despertar a sua curiosidade. Dentro da sua comunicação no mundo digital, você também pode pôr no seu radar que a sua mensagem começa na capa do vídeo que você vai postar, começa na foto, na legenda que você vai escrever. Quando você desperta curiosidade, você pega a pessoa pra ela ver, te ouvir e assistir o conteúdo que você postou. Despertou curiosidade? Check, você tá no caminho certo. Número 2, você precisa na sua comunicação despertar o interesse para a pessoa. Lógico que pra isso você tem que ter a clareza de pra quem você vai direcionar a sua comunicação. Quando você sabe pra quem você vai direcionar a sua comunicação, você traça toda a sua fala focada nesse público, nessa audiência. Então qual é o tema que você pode trazer? Qual é o título que você pode trazer? Qual é a forma que você pode fazer a introdução? A introdução é a parte mais importante de uma fala, principalmente no mundo digital, você tem 5 segundos, no máximo 15 segundos pra ganhar, conquistar a atenção de alguém. Então não comece o seu vídeo enrolando, já chega chegando, inclusive tem um outro episódio que eu falei exatamente sobre isso. Eu vou pôr um card aqui sugerido pra você dominar a arte de fazer introdução UAU, introdução poderosa. E aí logo no título, na capa e na introdução, você precisa despertar curiosidade, despertar interesse. E terceiro ponto, você precisa trazer algo que gere valor pra aquela audiência. Vamos supor que o seu objetivo é só entreter, qual é o valor que você vai gerar? Entretenimento. O seu objetivo é resolver algum problema da pessoa, ou ajudar a pessoa a perceber, como eu gosto de dizer, o seu Wilson, o seu público-alvo. Viu, Wilson? Falei de você no episódio de hoje, ele fica todo feliz quando eu falo dele. Qual é o seu Wilson? Qual é o problema que ele tem? Ou qual é o problema que você precisa ajudar o Wilson a perceber? Que ele tem. Vou te dar um exemplo. Eu acabei de fazer isso. As pessoas que comumente postam conteúdo nas redes sociais e não crescem, elas não sabem que a introdução é uma parte super importante. Por exemplo, numa live. Ela começa a live e ela fica esperando as pessoas entrarem. Não, tá errado. Então, quando a pessoa domina a arte de fazer uma introdução, ela tem resultados melhores. Só que, às vezes, a pessoa nem sabe que a introdução é tão poderosa assim. Então, o que eu fiz nesse vídeo? Eu acabei de levar você a perceber se você tem o problema de gerar a introdução, de fazer uma introdução poderosa ou não. No seu vídeo, você precisa fazer isso. Na sua comunicação no mundo digital, você precisa fazer isso. Ajudar a pessoa a perceber se ela tem um problema ou se você vai resolver um problema. Enfim, você precisa gerar valor pra ela. Se você quer que a sua audiência, que o seu seguidor, que o seu inscrito, te acompanhe por um bom tempo pra depois comprar seu serviço, comprar seu curso, comprar sua mentoria, atrair mais pessoas pro seu negócio. Enfim, você precisa pensar nesse jogo de longo prazo. E nesse jogo de longo prazo, aquele influenciador, aquele profissional que ajuda o outro a resolver um problema, muda o jogo. Falando em muda o jogo, deixa o seu like se você é novo por aqui, se inscreva. Você se inscrever e tocar no sininho, garante que toda vez que tiver um episódio novo, o próprio YouTube vai te avisar, a própria plataforma vai te avisar que tem conteúdo novo. E você deixando o seu like, é um feedback super importante pra eu e todo o time da UAU Desenvolvimento Humano saber que gerou valor pra você. Deixou o like? Se inscreveu? Deixa aqui o comentário, hashtag valor também. Quarto ponto. O quarto ponto tá ligado a um problema antigo de nós, seres humanos. Gi, qual é esse problema antigo? O problema antigo é o seguinte. Nós fomos educados por um sistema tradicional que nos ensinou, um, a guardar o nosso ouro, porque senão um concorrente vai copiar. Dois, a não nos expressarmos de forma espontânea, porque você precisa passar seriedade e isso te enrijece. Isso te empreende, isso te impede de levar a sua mensagem de ponto número quatro, forma espontânea. Então, a espontaneidade te ajuda a ser ouvido na internet, assistido no mundo digital. Se a pessoa liga lá o vídeo e percebe que você tem uma comunicação enrijecida, não vai gerar conexão, ela não vai te assistir, não vai ficar com você, não vai comprar o seu produto. Então, você precisa passar a espontaneidade quebrando esse sistema tradicional. E eu faço o que eu faço porque eu acredito de verdade que pessoas do bem, que pessoas usual, devem se posicionar na internet, devem levar a sua mensagem pra gente acabar com os falsos profetas que ficam na internet, com os fakes que ficam na internet, com os charlatões que ficam na internet. Eu não sei se você sabe, mas se eu for falar só de TikTok, por exemplo, mais de 20% do conteúdo postado no TikTok é falso. É uma desinformação. Então, você que é uma pessoa do bem, precisa sim se destravar, saber levar a sua mensagem no mundo digital pra impactar e influenciar essas pessoas. Se os bons não se posicionam, os maus se posicionam. Então, pra você fazer o seu posicionamento no mundo digital de forma espontânea, você precisa aplicar a psicologia em você mesmo, entender de neurociência pra você vencer tudo o que te trava de levar a sua mensagem. E é por isso que só técnica de persuasão, só técnica de oratória não funciona. Primeiro, precisa acontecer internamente. E aí, enquanto psicólogo e neurocientista, é exatamente isso que eu vejo que acontece, que trava uma pessoa de levar a mensagem dela. Então, você precisa, número um, gerar curiosidade. Número dois, despertar o interesse. Número três, gerar valor. Ajudar a pessoa a resolver um problema ou perceber que ela tem um problema que ela precisa resolver. Ajudar a pessoa a alcançar um objetivo, ajudar a pessoa a alcançar algo específico. Ou seja, gerar valor. E número quatro, fazer tudo isso de forma espontânea. Quando você liga a câmera, você precisa ser você. A pessoa assistiu um vídeo seu e ela te encontrou, sei lá, no elevador, no shopping, no aeroporto. Ela fala, meu Deus, é a mesma pessoa que eu vi na câmera e é aqui que tá conversando comigo. Sabe o que isso gera em você? Sabe o que isso gera na sua vida? Um efeito uau nos seus resultados. E é isso que eu acredito que você merece ter. Não aceito nada menos do que isso. Você nasceu pra ter resultados, pra ter uma vida uau. Quer aprofundar mais ainda nisso tudo e saber todas as novidades de Slene Esquerdo, de todos os cursos, treinamentos? Entra no meu canal do Telegram. Vou deixar o link aqui na descrição desse episódio. E mais, vou deixar aqui outros episódios sugeridos pra você continuar todo o seu desenvolvimento. Eu acredito que você vivendo hoje melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem e sempre, nem o teto te segura. Beijos e até o próximo episódio. Tchau!